Olá, meus amores! Vamos à nossa aulinha de literatura infantil. Vocês conheceram o texto do coelho, que é uma cantiga, e hoje vocês irão criar o seu próprio texto. Na cantiga do coelho tem esse pedaço de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem alto, eu sou o coelhinho. Cada parte da cantiga é chamada de estrofe, então esse pedacinho da cantiga é uma estrofe. E cada linha é chamada de verso. Vamos observar quantos versos tem nessa estrofe. Um, dois, três, quatro. Tem quatro versos. E vocês irão observar que nesses versos existem palavras que rimam, certo? Agora, vocês irão, junto com a mamãe ou com o papai, já que não pode ser feito na sala de aula com a tia, vocês irão também criar uma estrofe com quatro versos. Lembre que nesses versos tem que ter palavras que rimam. Capriche, tenha bastante atenção, responda atividade e mande a foto para a tia da estrofe que você fez.